Fala galera, beleza? Então gente, hoje a gente vai montar, deixa o carro aqui tá com motor V8, fazer bem né gente, se eu montar um motor V8, eu vou, pode ver que aqui não tem né, mas vamos queira comparar a gente, uma pena a gente ter, mas vamos queira nesse lá, que eu esqueci do canal aqui, não tenho atenção, não peguei nenhum vídeo tá, peguei nenhum vídeo do canal tá, vou começar então aqui então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tienne né, vamos lá, ó, vai, gente, essa, 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 theo, de repente to costar o oito e aí 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 Tchau, Tchau, Tchau. Ação! Vamos aqui para a sua atenção. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Um, dois, dois. Acabou. O paradoxo é esse, esse é? É isso que o pegue lindo. Olha aqui, olha aqui. Tem um pouco de salão, um pouco de salão. É um pouco mais. É um pouco mais bonito. Olha aqui. Eita, olha o chão pega que tem que se visitar, olha o chão Vamos lá. Então ainda que tá indo o vídeo de hoje, vou deixar porque eu não consigo deixar, mas ainda que tá indo o vídeo de hoje, para eu liberar, tá bom? Fui! Então ative as notificações, tá? Não pode perder nenhum vídeo do canal, é isso. Fui!